Passei aqui pra te ver conversar E vou te contar as boas novas Nossas vidas São tão curtas pra falar Do que não importa Se a gente só come, vive o que a gente gosta Diga o que foi bom o seu dia O que não foi, não foi a pena E não problema você a saída Estou esperando uma prova sagia Eu acho tão errado Eu acho chave sem motivo Um dia tão bonito E se ele fala do perigo Passei aqui pra te ver conversar E vou te contar as boas novas Nossas vidas São tão curtas pra falar Do que não importa Se a gente só come, vive o que a gente gosta Diga o que foi bom o seu dia O que não foi, não foi a pena Me deu problema, você é a saída Estou esperando uma prova sagia Estou esperando uma prova sagia O que não foi, não foi, não foi a pena E se ele fala do perigo